A reportagem do Patrocínio Online esteve na Fox Celulares, na rua Bernardo Guimarães 360, no centro de patrocínio, que está há mais de uma década do mercado sempre inovando e agora adquiriu uma super novidade, uma máquina que fabrica películas de hidrogel na hora, para qualquer modelo de celular e relógio, do antigo ao mais novo. E o Jonathan Fox nos fala então dessa máquina de fazer películas de hidrogel na hora. Jonathan, como funciona e quais são as vantagens? Então, essa máquina aqui é uma máquina nova, que eu tenho essa película agora de hidrogel, hidrogel mais TPU, tá? É uma película mais resistente, protegendo a tela do celular. E o que é a vantagem, Sanarelo? Hoje em dia, como lança muito aparelho, a gente não consegue estar sempre tendo a película para o cliente. E com essa máquina aqui, eu faço o corte dela na hora, tá? Pode ser que o celular lançou hoje, amanhã eu tenho a película, tá? Se você quiser ver que é o funcionamento dela, a gente compra as películas, ela vem pronta para recortar. Vou fazer um corte aqui na hora. Aqui ela tem todos os modelos do mercado, inclusive aqui, ó, Sanarelo, eu tenho hoje aqui no mercado para relógios, tá? Quem usa Watts, relógios inteligentes, eu tenho de todas as marcas, tá? Tenho da MyBand, da Samsung, da Huawei, da Garmin, né? Tem todos os modelos aí no mercado, eu tenho disponível. Tenho para videogames portáticos também, da Nintendo. Todos os videogames portáticos, da Sony. Tenho também para câmeras profissionais, da GoPro, pessoal que usa aí, tá? Temos também para proteger a GoPro. Então vamos lá fazer uma película aqui ao vivo. Ó, vou selecionar, vou fazer inclusive aqui para o nosso amigo Sanarelo, que vamos aplicar ela agora. O modelo dele é o XR. Já coloquei o filme aqui, vou apertar aqui e ela vai fazer o corte da película. Questões de segundos aí, a película está pronta. Quer dizer, qualquer modelo de celular? Qualquer modelo hoje no mercado aí, eu tenho ela disponível, tá? Pode ser um celular mais antigo ou um celular lançamento aí, que eu tenho ela disponível. Pouco segundo, a película está pronta. Vou fazer todos os recortes. Nossa, a gente tem que procurar inovar nesse mercado, porque, como você falou, todo mundo que tem um smartphone quer estar protegendo, né? Então, esse aí foi o maior intuito da gente estar adquirindo essa máquina aí, para não deixar os clientes sem a película. Ó, Sanarelo, a película está pronta para aplicação. Aqui eu faço o destaque dela. Ó, ela faz os cortinhos de furinhos da câmera, tudo ok. E essa película de hidrogel, ela protege tão quanto as demais películas? Até melhor. Por quê? Qual que é a vantagem? A película de gel, de hidrogel, na queda, ela vai proteger. Por quê? Porque, geralmente, a de vidro, ela cai, trinca, trincando, ela entra para dentro da tela do aparelho. Como essa de um hidrogel, ela suporta maior impacto, tá? Muito obrigado, João. Parabéns aí pela inovação, né? Por essa nova tecnologia incorporada a voca celulares.